Se você quer sorrir e brincar, Patati e Patatá! Oi, garotada! Eu sou o Patati! E eu, o Patatá! Nós estamos aqui em São Paulo preparando um dia das crianças muito especial pra vocês! Estaremos em Aracaju, dia 10 de outubro, fazendo um grande show! Patati e Patatá, 10 de outubro, 4 da tarde, no Centro de Convenções. Oferecimento, Loja Pinóquio. Tchau!